Quanta coisa linda tem na Tex, o Dia dos Namorados é aqui. E olha como é que tá o pagamento. Acima de R$ 150,00 você vai pagar em 5 vezes na Tex ou em 2 vezes no cartão de pele. Apresentei, lindo! Roupas femininas, masculinas, maravilhosas, de altíssima qualidade, com muito bom gosto. E fala desse tecido que eu tô encantada. Bom, a Tex foi atrás de um tecido campeão, com qualidade, um tecido de exportação. Olha o toque desse tecido, gente. Isso aqui tem um toque pele de pêssego maravilhoso. Olha a variedade de cores, nós trouxemos 13 cores de calça. Qualquer uma dessas calças aqui, R$ 49,00. Eu quero fazer uma promoção pra você vir aqui, comprovar a qualidade que eu tô falando da calça e pagar a segunda calça, metade do preço. Tá brincando? É, você vai comprar uma por R$ 49,00, a segunda, você vai escolher uma cor, lógico, tem 13 cores, vai pagar metade do preço. Calça sem prega. Não perca. Quero mostrar um detalhe, ó. Calça que tá se usando agora, gente, calça sem prega e com prega, os dois modelos. Lindo, lindo, lindo. Essas camisas aqui, Rogério? Olha, camisas aqui da Sarara, R$ 29,00, camisas maravilhosas, desenhos bem miudinhos, desenhos que você pode usar frequentemente no seu dia a dia, com variedade de cores, os tons alaranjados, olha, que eu tô usando uma, tons diferenciados, R$ 29,00. R$ 29,00. Camisas em jeans, olha aqui essa variedade, olha, cada camisa, gente, quanto? R$ 49,00. Olha essa camisa jeans, gente, que maravilhosa. Olha isso daqui, olha as cores do verde, olha esse jeans de assantista, jeans de exportação, R$ 49,00. Demais, viu? E tem muita variedade pra você aqui na Camisaria Tex, de segunda a sexta? Das 9 da manhã até as 8 horas da noite, sábado das 10 da manhã às 7 da noite. Domingo. Da 1 da tarde às 6 da tarde, todo domingo. Avenida dos Imarés. Número 100, Moema, ao lado do Shopping Brapuera e tem estacionamento. Você vai ser muito bem atendido e vai encontrar o presente do seu namorado ou da sua namorada na Tex. Telefone. 542-5257. Vem pra Tex, porque tá nota 10, você vai gostar. Vem, ó, vem pra correndo.